Aí para prestigiarem com fé a festividade Nossa Senhora de Nazaré aqui no Rio Baiano em Afuá E o Arte TV vai mostrar os melhores momentos para vocês O nome meu jovem é o Davi, olha Aqui é no Rio Baiano, na casa do seu Raimundo Barbosa Olha aí, batendo o açaí, olha, pra cá tá o açaí Olha aí, o açaizão Da melhor qualidade Aqui olha, fogão a lenha, a melhor comida é na lenha Ei, o lugar de boas compras e economia é o Supermercado Santa Lúcia Além de ter de tudo que você procura, né? Tem também o bom, o preço Preço, além de você pagar no seu cartão Abre também todos os dias, tá certo? Inclusive domingos e feriados Supermercado Santa Lúcia em Macapá e Santana, tá certo? Obrigado aí pelo apoio cultural, tá certo? No trem, no Santa Rita, tá certo? No Congóis e também tem ali em Santana Supermercado Santa Lúcia Quer economizar? Vem no Santa Lúcia, que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer No Santa Lúcia tem variedade Comforto, preços baixos, você economiza de verdade Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Passamos a vida toda fazendo escolhas E escolher quem deve entrar na nossa casa e na nossa vida É sempre importante Assim, adquirimos confiança, respeito e acima de tudo, amor Para Domestilar, suas escolhas são provas que você merece o melhor Da decisão pela loja até a conquista do produto Uma relação de amizade a ser levada para a vida toda Lojas Domestilar, o melhor para a sua casa, o melhor para a sua vida Alô você! Frigo Pelé Bois dispõe da tradição de carnes de qualidade É, carnes, suínos, aves, embutidos Carne de sol, churrascos, galetos e muito mais Além do seu mercantil Bebidas, rações e muito mais Frigo Pelé Bois De segunda a sábado até às 20 horas Domingos e feriados até às 14 horas Rua Jovino Junoá, 4088 Beirol, Frigo Pelé Bois Aproveite o tempo vago da quarentena Para fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa E com a pontuada construção, você tem o que precisa Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 9 9143 89 42 e 9 9101 5005 Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos Pontoada construção Sua primeira opção em construção Rua Paraná e Padre Júlio Apoio Norte Mac, peças e motores Tudo para o homem do campo e para o ribeirinho A Norte Mac tem Em Macapá, na Ilhas Elevi, no centro Em Santana, na área portuária Norte Mac Pensou em construir e tá cansado de correr atrás de preço? Então não perca mais tempo e venha para aço, corte e dobra do Amapá e paraferros Agora ficou muito mais rápido construir Temos os melhores preços, um ótimo atendimento e o melhor Rapidez e agilidade na entrega com profissionais altamente capacitados Confeccionamos com sertina, laje, alambrado, colunas, vigas, sapatas Prontas de acordo com o seu projeto Sem desperdício de material e economia da mão de obra Agora chegou mais uma novidade Nossa máquina de confeccionar malha pop Venha e faça um orçamento sem compromisso Estamos em três endereços Avenida Dilson José Pinto Pereira Ao lado da Ponte Zerja Ruda Pacoval Na rua São José 265 Próximo ao posto de combustível Perpétuo Socorro E na Avenida Marcílio Dias 627 Próximo à Escola Augusto dos Anjos Laguinho Já estamos de volta do intervalo É rapidinho, é paibola, é no máximo dois minutos Dois minutos e meio E aí é no Amapá Município do Amapá Um dos belos lugares do nosso estado Correto? Cachoeira Grande do Amapá Pois é, eu na família Um feriado, um fim de semana Umas férias Eu estou no canal do Jandiar Daqui saem muitos barcos Para Santana Afuar Chaves Por aí vai E ficam aqui E colocaram a balsa aqui Imensa Para o melhor Possam atracar as embarcações Olhem só E a ideia é que poderiam até colocar mais uma Para o lado de fora Para que os barcos também Possam melhor atracar e ficar, hein? Não é? E aí? Aí é Pedra Branca do Amapá Um lugar belíssimo Cheio de riquezas naturais Belas paisagens Curiosidades Tamanhos Um povo Que tema rico na sua cultura E um lugar belíssimo Pena é que a estrada que leva De Macapá Para quem sai de Macapá A Pedra Branca Não ajuda muito Enfim A sua fonte de economia É a extração Do minério Pedra Branca do Amapari É o dobro do tamanho Da Serra do Navio E a sua economia Os recursos são bem maiores do que da própria Serra do Navio De Porto Grande E de alguns municípios Pedra Branca do Amapá Amapari Que beleza Quando eu entro para cantar aqui Eu falo que eu estou em casa Eu me sinto muito bem cantando para vocês Eu sou muito feliz Muito obrigada O sucesso da Manu Matidão É porque vocês me ouvem E vocês cantam as minhas músicas Nas casas de vocês Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Por todo carinho Por todo respeito Muitas opções Prata da casa De lá mesmo De Pedra Branca Da vizinhança De Macapá Do Estado E artistas de renome nacionais Foi muito bom Agradável Uma vasta programação Que teve também Além de tudo Agradecer Agradecer a TV A Mapari Online Nas imagens realmente belíssimas E falando de artistas Tivemos o ex 007 Alanzinho Que fez uma apresentação Como sempre Triunfal Espetacular Vamos curtir um pouquinho Alanzinho E aí é Zezinha Dos teclados Neivaldo E Natasha É E aí É Ou melhor Foi No nível Do nosso amigo Trindade Sim Que reuniu Amigos Da imprensa Comerciantes Família Gente De longas datas Da amizade Para com ele E fui convidado Fui Fiz o registro Para o programa Arte TV Não poderia deixar De fora Para registrar Esse momento É Interessante Encontrei com Amigo Jornalista Belaí Júnior Do Bronca Pesada Entre outros Trindade Lá está O garotão 15 anos 15 anos de idade Tudo bom Meus amigos Tudo bom Como é que vai Tudo bom Tudo na Santa Paz Aqui é a senhorita Osimara O paizão Que é o César Aves Belaí É nome artístico Ou é Belaí Júnior É sobrenome Belaí Meu nome mesmo Raimundo de Deus Loyola Belaí Belaí Parente ali Do pessoal Do Armazém Brasil Rapaz Se for é a parte pobre Da família É O que dizer Do aniversariante Trindade Longas datas Olhando para ele Parece um garotão Parece até um paquito É verdade Trindade Sempre jovem Cercado Um momento memorável A gente aproveita Depois de longas datas Prazer em revê-lo No aniversário Do Sempre jovem Engraçado A maioria Vai envelhecendo Vai envelhecendo A cada ano que passa Esse rapaz aí A cada ano que passa Ele vai ficando novo Qual será a fórmula O segredo Da juventude Que ele tem aí Só perguntando pra ele Só perguntar Tu não sabe Se a gente soubesse Né gente Aqui o Jó Aqui a filha Emily Trindade Parabéns Trindade Quantos anos Já passou dos 15 Que 45 anos Tá de que ano Tá de que ano Tá de 60 Eu sou mais velho Marra Rapaz Trindade Temos um Um churrasquinho Uma geladinha Rapaz Muita gente Tá bem Não Todos amigos É covardia Tem que alugar A cidade logo Marcelo 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 Não é candidato Não Marcelo Eu tô precisando De telha Eu tô precisando De tábua De perna manca A receita médica Tá bem Eu tô precisando De um terreno Tá bem Na verdade Tu pode me arrumar Alguma coisa Eu voto Eu voto Brincadeira Brincadeira Marcelo E aí Marcelo Como é que tá a vida Como conhece o Trindade Cara Já de longas datas O Trindade é parceiro nosso Nós somos todos Nós somos Comerciantes O Trindade É muita plástica É muito botox Eu ainda não deu Pra fazer tudo isso Né Não é Água de coco Água de coco Salada Entendeu É Caldo de mocotó Na verdade Faz as Faz as caminhadas Faz as caminhadas Na verdade Faz as caminhadas Aqui é o E aí meu Como é que vai É o Você não é candidato Não Você não é candidato Quer acabar com a corrupção Na próxima eleição Eu vou te adicionar A distribuidora A distribuidora ali Aquele Vale Verde Né Vale Verde Né Não Vale Verde Não Tu não tens um investimento No Vale Verde Onde é o teu Aqui no Congóis No Congóis É graças a Deus O que falar do nosso amigo Trindade 45 aninho de idade Com pirulito Cheiro de mamadeira Cheiro de neném Essa juventude toda Nosso amigo Neto Aqui Quem é Neto? Não, mas o Congóis É o Trindade Ele tem uma fórmula Tem uma fórmula Não, tu é reta Essa fórmula dele Eu não queria Fica pra ti Tu é bem mais novo Tu é bem mais novo Do que o Trindade Tu tem 51 51 é uma boa ideia Cara de 70 Agora o Trindade tem 45 Com barriga de 90 Um barriga não Ele não Mas é gente boa Desde o tempo Que eu conheço o Trindade Que já são mais de 15 anos Ele nunca envelhece É sempre a mesma coisa O meu estilo Eu não sei se ele O tempo pra ele parou Mas ele não envelhece Eu concordo Isso é o que é o importante Ele não envelhece Mas só fica mais barrigudo Amapaense Você é amapaense Graças a Deus Amapaense filho Tudinho daqui O Neto é lá Da onde Neto? E aqui o nosso amigo Neto Ceará Quantos anos já de Amapá? Obrigado irmão Quantos anos? Ceará Ceará Não é Será que tem o pescoço? Não Não sei Ceará Quanto tempo já de Amapá já Neto? 14 anos Vai fazer 15 anos 15 anos Veio 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 A primeira vez Veio já Veio a passeio Ou já veio já a negócios? Já passei Aí veio Gostou Gostei do Amapá No ano seguinte já veio Ou voltou no mês seguinte? De vez Três meses depois Três meses depois Marrapá Estão nos acompanhando Muita gente chegando Obrigado aí né Muita gente chegando por aqui Eu creio Eu creio Que Essa vasta programação aqui do amigo Trindade Tudo bom pessoal? Como vão? Boa tarde Tudo bom? Prazer Sérgio Lacerda da Arte TV Tudo bom irmãozinho? Como é que vai o senhor? Tudo bom? Felicidade Aqui é tudo em família né meu compadre? Tudo em família Você é o seu Grimaldo Seu Grimaldo Tudo bom? Amigo de longas datas do Trindade Rápido Rápido Aqui tudo em família Ela é a Karine Filha De quem? Sobrinha É aqui a Dora Rômulo E Juliana Dora Marlucci Aqui Tá todo mundo reunido Começar com a baixinha ali Olha lá Baixinha Ela lá é quem? A Ayla Ela aqui Luante TV Aniversário do Trindade Olha Muita gente aqui no aniversário Do Trindade Olha o bolo Chegou o bolo Ele torta pro Flamengo Tudo bom pessoal? Boa tarde Tudo bom? Como é que vai a família A saúde O trabalho E as crianças? Tudo na Santa Paz Como é que vai? Então Tudo bom minha gente? Como é que vai? Então na tela aqui da Arte TV Aqui tudo em família né? Ela aqui a Luana Melhores momentos do aniversário Do amigo Trindade Aqui na Arte TV Pessoal aqui É muita gente aqui olha Realmente Casa cheia Amigos Parentes De longas datas Do amigo Marcelo Tudo bom irmãozinho? Como é que vai? Tudo bom? Tudo na Santa Paz meu jovem Tudo bom? Aqui é o Robério Ele Aqui tudo em família Robério Ele Filho Ela esposa É o filho único E não vem mais Não vem nenhum mais pela frente Meu compadre Uma rapaz Só um Que tal uma? 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 Mais uma Uma mulher Uma rapaz Conhece o Trindade já de longas datas Longas datas O que dizer do aniversariante Esse bom humor Sempre alegre Sempre feliz Sempre de bem com a vida Na verdade Água de coco Caminhada O que que ele faz? Tem fé Tem fé Tem fé Tem fé Tem fé Em Deus Tem fé Naquilo que faz E galera do Youtube Ó Dizer o seguinte pra vocês Tá Então aniversariante Trindade Aqui o nosso amigo Eu lembro Trindade Parabéns Nas viagens que faço Por essas paixões Rocha Soluções Empréstimos consignados para beneficiário BPC Loas Aposentados e pensionistas do INSS Servidor estadual, municipal E também Macapá Preve, Exército, Marinha, Aeronáutica Informações 9177-3034 Curiolano Jucá, Centro Casa do Bobinador Peças e serviços Em bomba d'água Geradores Motores elétricos Ferramentas elétricas Em geral A vista tem desconto na hora Casa do Bobinador Avenida Ceará 592 Com Mato Grosso e Guarabara No Pacoval Abraça o Ramiro Dalu e Cleidson Informações 98146-4242 E 9183-4819 Ei, pode andar e procurar Menor preço na Casa de Carne Lobrito Confira É, filé 48 Picanha 40 Alcatra Contra filé e cupim 38 Maminha 37 Xan 34 Cabeça de lombo 32 Paulista 31 Fraudinha 100 28 Bisteca 25 Pá 21 Agulha Peito 18 Costela 15 Xambari 12 Buxo Tripa 12 Tutano 5 Mocotó 10 Aberto até as 7h30 da noite Leopoldo Machado Jesus de Nazaré Ildemar Maia Com Maria Rosa Anumuca Próximo da Benuliel Casa de Carne Lobrito Vem! Bazar Pais e Filhos Bazar Pais e Filhos Tradição de 22 anos Armarinhos Aviamentos Bijuterias Bordados Festas Macapá E Santana Aceitando cartões Antônio Coelho de Carvalho 170 Centro Salvador Diniz 1378 Santana Ei! O número 1 em comprar sucatas em Macapá É o Sucatão do Preto Compra plásticos Ferros Alumínios Baterias Bombas queimadas Latinhas Litro de 51 Cobre Metal E também tem pra vender churrasqueiras Sucatão do Preto Ildemar Maio 1040 Em frente ao mercantil Compre bem Numuca Sucatão do Preto Vem! Aproveite na Pará Motores, hein? Motor Rabeta Caxima Completo A vista 800 reais Roçadeira Caxima A vista 700 reais Batedeira De açaí Inox Completo Com motor 1800 reais Além de material de calafeto Tinta Cabo de nylon Mangueiras E muito mais Até 3 vezes sem juros Nos cartões Rua Rio Tefé 373 Pepe do Socorro Pará Motores Amiga do Ribeirinho Ganhe dinheiro extra Vendendo produtos e utensílios da Diversilar São fogões, cama, mesa, banho, churrasqueiras, móveis, eletrodomésticos, geladeiras, máquina de lavar, jogos de panelas e muito mais Cadastre na Diversilar Traga seus documentos Comprovante de residência Diversilar Avenida Timbeira 608 Buritizal 981-3109-46 Diversilar Aguardando você Para fazer bons negócios Programa Arte TV Da Estação da Moda A moda Para todas as idades Dos pés à cabeça Estação da Moda Nosso amigo Eliel Elayne Gustavo Aceita cartões e pix Ali na Rio Tefé No Pepe do Socorro Conhecido como Perreco Estação da Moda Acessórios, brinquedo E o melhor da moda Tá certo? Eita que cenário Que dia lindo Deu de canoa Remando aí pela beirada do rio E por onde anda O amigo Larico Lanches Em Macapá Vende a lanche por toda a cidade Que o Sarito Lanches Faça chuva Faça sol Tem suco de que Sarito Lanches? Larico Lanches Está aqui no garapé Das mulheres Faça chuva E faça sol Não é o único Mas é o melhor de Macapá Tá no Arte TV Olha o povo Larico Estentação Está no Arte TV Olha aí Tem suco de que? Querem mais da moda Abacaxi Vou querer um de abacaxi Tu vai querer de que? Abacaxi quem mais? Abacaxi da Ferevada Moda Serve o primeiro pra ela Olha gente É barco chegando É barco entrando Não é com ar Só reportagem sobre natureza Vai lá Não é o pior E nem o melhor Simplesmente o único Nunca foi sorte Sempre foi Deus Olha ele tem Vende de que Sarito Lanches? Vende tudo 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 que é bom Mais de 30 tipos de salgados diferentes Vende tudo que é bom E paga pouco Glória a Deus Estou aqui na Arte TV Marico está na Arte TV Aceita cheque sem fundo Pro ano que vem? Aceita tudo Aceita tudo Aceita tudo Só não fiado Contra a vencida Contra a vencida A mulher dos outros Deus fez o mundo Adão fez o dinheiro Eva fez o pecado E o diabo fez o fiado Não vem do fiado Olha aí Olha aí Muita gente Muita gente aí E o senhor de que localidade? Bom dia Programa Arte TV Qual o seu nome? Bom dia José Já vem de onde Seu José? Daqui de Macapá? Afuá Afuá Da cidade do Afuá mesmo? Aí nas comunidades ribeirinhas? Nas comunidades ribeirinhas Qual? Que localidade? Ilha do Jurupari Ilha do Jurupari Santa Júlia do Rio Jurupari Já gravamos lá Santa Júlia Aquele cabeludão Eu esqueço o nome dele Lá da vila Santa Júlia do Rio Jurupari Nós estamos O Arte TV Diretamente aqui Da orla de Macapá Meu amigo Do comandante Robert O comandante Robert Ele viaja Por esses rios Aqui do Do Pará Do Amapá Da nossa Amazônia E vem de tudo Que vocês possam Imaginar Minha gente É Vamos começar Com farinha Ó A farinha aqui Da melhor qualidade A tradicional Eu lembro O pessoal falava muito É a farinha do Guamá Farinha do Guamá Mas cais do Pepe do Socorro A manutenção Faça a limpeza Olha só Como tá Minha gente Olha só De mato Mato Lixo Isso aí atrai Bichos Especionistas Cobra Tudo que não presta Alô prefeitura De Macapá Alô vereadores Alô secretaria Do meio ambiente Alô colegas Ei Alô colegas Da imprensa Da mídia Entendeu? Pra ver isso aí Não vão E aí o torneio Da velha guarda No município De Pracuba Desde cedo Vamos assistir um pouquinho E no momento Futebol feminino Sol quente Daqueles Vamos lá Acompanha Vem Alessandra Pra cima dela E a mil que chuta Ali nas pernas Já cobrado Ele ali Se atrapalhou um pouquinho Nessa lateral Pra equipe Meio de vida Dos nossos pescadores Que acordam cedo Acordam ainda no escuro Com muito amor Dedicação Vão pra Labuta Vão pro seu trabalho Trazer o pescado Que põe na sua mesa Isso aqui com certeza Não tinha Isso aqui Que não Nós temos Chamada canarana Isso aqui Ajuda a secar Ajuda a virar praia Com certeza vinha até aqui Mas aí Com essa vegetação Aqui Correto Ela Tá fazendo secar Ela chupa Torna isso daqui praia As nossas reportagens Pra você que é de Pracuba Você que é do Amapá Tá pelo Brasil Pelo mundo Matando a saudade Conhecendo esses lugares Belíssimos Do nosso estado Do Cujú O estado mais preservado Do planeta Paz Bonito aqui hein Seu Dedé Muito bonito Aí dá pra Dá o Dá Tocunaré Dá o A Paiari Dá o Aracupial É o Talmata Dá o Talmata Pra cá Rafa Talmata Três reais Três reais O quilo Talmata Três reais É E o Da Traíra Traíra Acompanha também É E o Piramutaba Em média Tá Tá Três reais O quilo Tá bom E tem a feira Daqui Olha o Pessoal Como é que vocês Vendem aqui o peixe É pro geleiro É pro geleiro Como assim Explica Como é Como assim O geleiro Vem A gente Pega o gelo E vai pro lado Pescado Quando chega Entregam diretamente Pro geleiro Ah não tem Atravessador Quem vende O peixe É o próprio Pescador É isso É o próprio Pescador Olha interessante Rapaz Que material é Aqui que você usa Olha aqui gente 30 malha 40 Malha 40 A Cuba E qual é o mês Do festival Do Kunaré Aquele Kunaré Sempre é o mês De setembro Peço que compartilhem Tá meus amigos Não se esqueçam Inscrevam-se Compartilhem Ative o sininho E dê o like A Cuba Olha a região Dos lagos A igreja lá dele Igreja né Igreja Azul Lá Olha tem uma danceteria Aqui deles Olha lá Danceteria Chamego Torre lá deles Asfaltadinho Mostrar aqui também Bem asfaltadinho Aqui Bacana É pra Cuba Vejão dos lagos Do Amafá Realmente É bacana Bonito Nós temos Muitas Quer dizer se a gente Vai lá Lá no sítio Da Dona Célia Que vai lá Fica lá Do outro lado Igreja aqui Em cima das missões Vê se a gente faz uma matéria Com paredes A praça daqui Precisa de uma manutenção Vou mostrar pra vocês A praça Aqui a nosso lado E tá o pastor O pastor Lúcio Ivan Silva Da igreja Quadrangular Estão vindo de Tártaro e Galzinho Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem E como é que foi A escolha aqui De Pra Cuba Pra virem pra cá Arte TV Bom Aqui pra Cuba Que nos levou A estar aqui Primeiramente Também Aqui estão as pessoas O carinho das pessoas As pessoas São muito acolhedoras São muito carismáticas A população É toda a população Realmente É muito Aberta Muito aberta A questão de comunicação São pessoas Que elas são Desse porte São pessoas Que elas são Muito abertas Também As pessoas de fora Olhando assim Gente Tá tudo bonitinho Pintadinho Bonitinho Em frente Ao majestoso rio Mas Queremos saber Da prefeitura Do senhor prefeito Né Por que que Até agora Ainda não passou Para um prédio Aí Correto Lá no lado A rádio Mostramos anteriormente Na reportagem Né A rádio daqui A Pracuba FM Correto E esse mato aqui A gente tem que sair Isso aqui A população Comentou E era pouco Era pouca vegetação Isso aqui Vai tornando praia Vai tornando praia Isso é um perigo Tá fechando O rio aí Então Como fizeram ali Macapá Que nós também Da Arte TV Tocamos muito Nessa tecla Junto a prefeitura E eles tiraram A canarana Tiraram a vegetação Porque tava já Impedindo Os barcos Os movimentos Né Tava atrapalhando Lá o curso Né E tiraram lá As canaranas A vegetação Era 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 Bichos Peçonhentos Cobra Entendeu Tudo que se possa imaginar Além de lixo E aqui Olha só Gente Olha Olha lá Olha lá Olha mais pra lá Vai Lá naquele Lá naquele Branquinho Lá pro final Aquelas árvores Pequenininhas Por ali Já é do município Do Amapá Tá certo Preserve a natureza A floresta São os rios São as nascentes São os que cuidam E zelam por ela São os povos Das florestas Os liberinhos Entendeu Aí os pescadores Do Prá Cuba Se preparando Pra pescar Pra entrar em ação Antes fazendo A manutenção Da sua rede Né Aí o tal Matá Que eles vendem A dois Dois e cinquenta O quilo Aí no Prá Cuba Os pescadores Não tem ainda Atravess Não é atravessadores É o direto Mesmo do pescador É Olha Tá uma taca No caldo Assado Vai muito bem Muito bom Durante muitos anos Eles faziam A festividade Do glorioso São Sebastião Era uma vasta Programação Né Servia o almoço Pra Servia Era três noites Dançando Sem acontecer Nada problema Era muito bom O policial Começou com seu esposo Não foi? Como era o nome dele? Leuvaldo Siqueira de Oliveira Ele que era devoto Era ele Ele era o pai Que veio de pai pra filha A reza Tem a reza Tinha a ladainha Tem a procissão A ladainha Tudo tem Tem a ladainha Tem a procissão Eles pegou Eles pegam tanto Aí Ali por trás O campo era bem aqui Era só mato Só mato A rua não era asfaltada Só mato Estrada de chão Rua de chão Não tinha nada Estrada de estrada Não tinha nada Dormia pras portas E janela aberta A nossa cidade Era lá pro outro lado Era lá pro outro lado Aqui era tudo mato Era lá do outro lado? Era lá do outro lado Que era a nossa cidade Aqui só era mato Mato, mato mesmo Aí passou pra cá Aí meu filho Trabalhou com a Faiate O Vasconcelos Aí ele disse Papai Quer saber Eu vou lá pro outro lado Fazer uma casa Porque fica mais perto Do meu patrão chegar Aí o pai dele Desmanchou Nossa casa de lá E fiz aqui Aqui Como ele fez Até agora É aqui nesse meio Aí depois Desmanchou Desmanchou E vem pra cá Por causa do filho Aqui era só mato Não tinha casa Não tinha casa Nas viagens que faço Por essas paisagens Quer economizar Vem do Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Com conforto Preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Aproveite o tempo vago São Rua Paraná E Padre Júlio Passamos a vida toda Fazendo escolhas E escolher Quem deve entrar Na nossa casa E na nossa vida É sempre importante Assim Adquirimos confiança Respeito E acima de tudo Amor Amor Para Domestilar Suas escolhas São provas Que você Merece O melhor Da decisão Pela loja Até a conquista Do produto Uma relação De amizade A ser levada Para a vida toda Lojas Domestilar O melhor Para a sua casa O melhor Para a sua vida Bazar Pais e Filhos Tradição De 22 anos Armarinhos Aviamentos Bijuterias Bordados Festas Macapá E Santana Aceitando cartões Antônio Coelho De Carvalho 170 Centro Salvador Diniz 1378 Santana Rocha Soluções Empréstimos Consignados Para beneficiário BPC Loas Aposentados E Pensionistas Do INSS Servidor Estadual Municipal E também Macapá Preve Exército Marinha Aeronáutica Informações 9177 3034 Curiolano Jucá Centro Ei O número 1 Em comprar sucatas Em Macapá É o sucatão Do preto Compra Plásticos Ferros Alumínios Baterias Bombas queimadas Latinhas Litro de 51 Cobre Metal E também Tem para vender Churrasqueiras Em sucatão Do preto E o demar Maio 1040 Em frente ao mercantil Compre bem Numuca Sucatão Do preto Vem Casa do Bobinador Peças e serviços Em bomba D'água Geradores Motores elétricos Ferramentas elétricas Em geral A vista tem desconto Na hora Casa do Bobinador Avenida Ceará 592 Com Mato Grosso Guarabara No Pacoval Abraça E o Ramiro Da Lua E o Ramiro E o Ramiro E o Ramiro E o Ramiro Salve salve Macapá Pit na área Estou passando aqui Para avisar que no dia 13 de julho Dia mundial do rock Eu estou colando aí Na Praça da Bandeira Com a nossa nova turnê A CN20 Vai ser demais Macapá de verão Cola aí Alô galera de Macapá Dia 8 de julho Pode avisar para todo mundo Que tem safadão confirmado Nesse verão maravilhoso Vai ser em frente Ao Mercado Central Então está Todo mundo convidado Vai safadão Deu uma paradinha rápida No Amapá Uns dizem que é Amapá Outros dizem que é Calçoene É Cachoeira Grande Ei Você pode levar Sua barraquinha Para fazer o campo Leve também O saquinho Para colocar o lixo Aí tinha um grande problema O problema É que a prefeitura Seja do Amapá De Calçoene Não fazia o recolhimento Do lixo É Você descobriu aqui por acaso Um tempo atrás Foi Começou a participar E Saiu a propriedade Dos amigos Ah sei Vocês são de Macapá Do município do Amapá Macapá Macapá Bacana Legal Montando aí Vai ser outro Olha o casal Vou montar uma tenda Bacana Olha Olha aqui Consuelo Ele é o amigo Não É o amigo Assim Assim Bacana Eu esqueço o nome Pedro Tudo bom Pedro Como foi para descobrir Esse paraíso ecológico Já está vindo aqui Já vai desce Já que vem É o terceiro ano Que vem Terceiro ano consecutivo É uma beleza Descobriu sem querer Mais ou menos assim Você mora em Macapá Moro em Macapá Trinta anos Bacana Perfeito Ó Na verdade O seu Tadeu aqui Deu energia para nós Longas datas Longas datas Sonzão Não era rapaz Verdade Perfeito Muito bonito aqui gente Muito bonito Olha Sonzinho aqui Monta a estrutura Realmente é bacana Muito bonito Privilegiado Lugar bonito Gente bonita Curtindo Dançando Olha Mostrar aqui Olha aí As margens Aqui da cachoeira Muito bonito Cachoeira de Cachoeira grande Olha aí Olha aí O pessoal Lá na pontinha ali Olha Lá na pontinha Olha lá Só curtir Aí conversando com os empreendedores Em Macapá No entorno do mercado central A gente ouviu de tudo E até Reviu Amigos de infância De longas datas E vamos acompanhar Esses momentos finais O Tomé aqui O André O André aqui Olha o robô Tempo já aqui de bar Seu Marco Antônio Trabalho 50 anos aqui No mercado central Vem de pai pra filho Vem rapaz Não, não, não Sempre fui Sempre fui eu mesmo 50 anos de trabalho Nesse mesmo endereço Nesse mesmo lugar Mercado central Mercado central Aqui são meus amigos Do mercado central Quem é quem? Quem é esse carequine aqui? O Finado Jacó Isso aqui é o Finado Assis Aqui é o Manga Cadê o Manga? Cadê o Manga? Olha o Manga Saudou Vamos lá no Jarilândia Tá indo a Jarilândia Vai passar um mês lá, né? Estamos passando 30 dias Estamos direto de comunicação Com o Sérgio Lacerda aí E olha gente Curta isso aí Porque só é reportagem da boa Diz os lugares bons Pra ir lá pro Jari Diz aí Olha Tem a Cachoeira de Santo Antônio Tem a Padaria O próprio Jarilândia Tá entendendo? Agora Laranjal do Jari Se você quiser Ver brode Toda rapaziada É lá mano E tem a Cachoeira do Securiju Quem vai A estrada Lá é Santo Antônio Tem a Ladeira Tem a Ladeira da Cobra Tem a Ladeira do Tiracuco Ladeira da Cobra E a Ladeira do Madureira lá Madureira Como assim a Ladeira do Madureira A Madureira daqui Da família do Do Paulo Do Carlinho Esse homem que me fala Porque eu cheguei lá Toda Ladeira tinha nome E como eu ia com a rapaziada E essa Ladeira não tinha nome Eu implaquei E batizei Com a minha Ladeira A Ladeira do Madureira E tá lá A Ladeira do Madureira Pegou Pegou Não Estão chamando né Ah então pegou Foi batizada É uma arte TV aqui de Macapá Entendeu Então nós estamos aqui Quem é quem Ele aqui Aqui é o Tonhão Tonhão E aqui É o Periquito Periquito E ele lá Valmir E aqui Rei do Peixe Nonato Rei do Peixe Nonato Nosso amigo André Nosso amigo André Isso Olha Botando os assuntos em dia Com uma geladinha E um peixinho frito Com pimenta Da melhor qualidade Não tem nada Melhor Tá certo Fazer o que né Fazer o que Fazer o que Tomar uma gelada E comer um peixe Pedir pra eles Se inscreverem No nosso canal Pra assistirem Da casa deles Pela internet Esse programa aqui O Arte TV Que são as nossas viagens Pelos municípios E distritos Do Amapá E do Pará Mostrando a natureza As belas paisagens E riquezas naturais O bom de ser Pela internet É que é todo dia Você tem internet Na sua casa Eu tenho sim Tem Vê no celular Vê na sua TV Smart Vamos olhar Vamos Convida todo mundo Participar E dar uma força aí No canal Arte TV Do Amapá Do Amapá Do Amapá O que você conhece Aqui do Amapá Serra do Navio Ferreira Gomes Porto Olha só Tem dois municípios Que eu não conheço No Amapá Cutias Oiapoque Na Oiapó Conheço Jari Não conheço Serra do Navio Não conheço Eu dois também No meu caso É Jari E Oiapoque Aliás eu conheço Jari Mas não tinha programa Na época É Cutias Cutias é um deles Mas tem Itaubau Cutias Itaubau Do Piririm Itaubau Do Piririm Não conheço Os demais Os demais 14 municípios Eu conheço São 16 no Amapá Sim 16 municípios E o Pará Que é quase 200 Meu irmão Temanca Não E Minas Gerais Que é 500 e pouco E Gilmaria Vou parar por aqui Tá Muito bem E você Conhece todo o Amapá Conheço o Amapáense E conheço todos Todos os municípios Todos os 16 Todos Qual que você gostou mais É Pichona Miranda É distrito É Mas é Aqui no interior do Amapá É Do Amapá O interior é muito bonito Lá muito peixe Rico A natureza lá é Mais do que Apurema Não Apurema é melhor Cutias Daraguari também Muito bom Bacana É muito Muito E você Qual o município do Amapá Conhece todos Apenas alguns Mas me fascina mais É Mazagão Conheço Santana Serra do Navio Ferreira Gomes Mazagão me fascina mais Não só pela questão da natureza Da preservação Ambiental Dos rios Mas também por causa das tradições Que tem lá Lá da tradição Lá das festas Que tem lá E também da riqueza do povo Acho muito bonito Mazagão Acho que eu encanto Mazagão Qual município que tu gosta mais Desse Que tu gostou mais Só para informar aqui para vocês O estado do Amapá Começou no município de Mazagão Começou no município De todos esses Qual é que tu gosta mais É Mazagão Não, eu gosto mais do Amapá Macapá Macapá Mercado Central Gente maravilhosa O povo maravilhoso Acolhedor aqui Do estado É uma coisa fascinante Esse estado Se você puder conhecer aqui Esse povo maravilhoso Aqui que tem Em Chaves Eu encontrei A missionária Dilma França Da comunidade católica Xalom Ao qual eu até Em algumas vezes Que fui a Chaves Fiquei lá E obrigado Na verdade Nós residimos aqui em Chaves Há 21 anos Viemos no dia 13 De março E nessa data Do ano de 96 Né E nessa data Nós assumimos os trabalhos Aqui na missão de Chaves Na ilha do Marajó E vamos desenvolvendo Trabalhos de evangelização De catequese De visita às famílias No porta a porta Também através do projeto José do Egito Com as crianças E as famílias Mais carentes Aqui da ilha Que tem maiores necessidades Então eu Com mais cinco irmãos Missionários Também da comunidade De vida Residimos aqui Nessa casa E vamos realizando Esse trabalho No nosso dia a dia Nós chegamos aqui A convite do Dom José Luiz Ascona Um lugar onde todo mundo É unido É feliz E tem as plantações E vivem Às margens do rio E são pescadores Tem agricultores Aposentados Peconheiros Extraem o açaí E vivem Na divisão Entre dois municípios Entre Santana E Mazagão Veja onde é O rio Anaorapucu Não é isso? Vamos lá Isso aqui tudo é plantação sua Também dos seus filhos É coqueiro Aí tem o que? Coqueiro Bananeira Açaizeiro Jambeiro Mangueira Goiabeira Tudo Foi a maior parte Com a senhora Foi O nosso plantel Pois é Eu estive aqui Por coincidência Seu Francisco Ainda mora aqui O seu Francisco Ainda mora Olha a ideia dele Por quê? A ideia dele Que ele colocou Para combater ozão Que foi esses pneus De carro A terra estava lá Naquele bico Olha Olha Já trouxe a terra Arrancando tudo A água vem com força Ela dá e leva Esses barcos aqui Eles entram Fazendo banzeiro Em alta velocidade Ou não? Só aquele negócio Aquele jatski Passa aí Passa que é o jatski Aí sim E jatski também Combater a erosão Que é o quê? Ele colocou Os pneus de carro Ele teve a ideia De colocar Pneus de carro E compactuou Com a lama Da própria praia A lama Da própria praia Ele até nos mencionou Na reportagem Vamos ver se eu acho Se a reportagem Coloca um pouco Para vocês Olha O que ele colocou Colocou aí Aí ele vai Compactuando Dá pra ter uma visão Melhor daqui Olha aí Aí ele vai Compactuando aí É tipo uma escada Uma rampazinha Aí Pra ajudar No combate Aí A erosão E vem Graças a Deus Dando certo Ele levou até ali O final Olha Dá pra vocês verem daí Correto Ei Tá precisando De uma granazinha É tá Você que é Funcionário Do público Do município Do estado E federal Vá na rocha Soluções Rocha serviços De soluções Empresta o dinheiro Pra você Pra você Comprar Pagar Quer comprar Um carro Uma moto Vai depender Da sua margem Financeira Vai depender De você Tá certo E Tenha a sua casa Sua própria casa O seu próprio carro Veja o que você Tá precisando É uma empresa Série Rocha Soluções Em Macapá No Amapá Rocha Soluções Empréstimos Consignados Para beneficiário BPC Loas Aposentados E pensionistas Do INSS Servidor estadual Municipal E também Macapá Preve Exército Marinha Aeronáutica Informações 9177 3034 Curiolano Jucá Centro Pensou em construir E tá cansado De correr atrás De preço? Então não perca mais tempo E venha para Aço Corte Dobra Do Amapá E paraferros Agora ficou Muito mais rápido Construir Temos os melhores preços Com ótimo Atendimento E o melhor Rapidez e agilidade Na entrega Com profissionais Altamente capacitados Confeccionamos Com sardina Laje Alambrado Colunas Vigas Sapatas Prontas De acordo Com o seu projeto Sem desperdício De material E economia Da mão de obra Agora chegou Mais uma novidade Nossa máquina De confeccionar Malha Pop Venha e faça Um orçamento Sem compromisso Estamos em três endereços Atenida Dilson José Pinto Pereira Ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval Na rua São José Dois meia cinco Próximo posto de combustível Perpétuo Socorro E na Avenida Marcílio Dias Meia dois sete Próxima Escola Augusto Dos Anjos Laguinho Aproveite na Paramotores Motorrabeta Caxima Completo A vista Oitocentos reais Roçadeira Caxima A vista Setecentos reais Batedeira De açaí Inox Completo Com motor Mil e oitocentos reais Além de material De calafeto Tinta Cabo de nylon Mangueiras E muito mais Até três vezes Sem juros Nos cartões Rua Rio Tefé Três sete três Pepe do Socorro Paramotores Amiga do Ribeirinho Ei, pode andar E procurar Menor preço Na Casa de Carne Lobrito Confira É Filé Quarenta e oito Picanha Quarenta Alcatra Contra filé E cupim Trinta e oito Maminha Trinta e sete Xã Trinta e quatro Cabeça de lombo Trinta e dois Paulista Trinta e um Fraudinha A cem Vinte e oito Bisteca Vinte e cinco Pá Vinte e um Agulha Peito Dezoito Costela Quinze Xambari Doze Buxo Tripa Doze Tutano Cinco Mocotó Dez Aberto Até as sete Meia Da noite Leopoldo Machado Jesus De Nazaré Ildemar Maia Com Maria Rosa Numuca Próximo Da Benuliel Casa de Carne Lobrito Vem Apoio O Irapuru Autopeças É o canto Das marcas Famosas Ali Na Milton Silva Com Mirante Barroso Centro Informações Nove Oitenta e um Vinte e oito Vinte e nove Nove Sete Alô Você Apoio Norte Mac Peças E motores Tudo para o homem do campo E para o ribeirinho A Norte Mac Tem Em Macapá Na Ilhas Elevi No centro Em Santana Na área portuária Norte Mac É Arnaldo É branco É Pelé Bora Bora Parabéns Evil Plá Posso ~~~ ómail Van H不到 Há Têm Lá Lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.